Ou depois de jogar uma hora daquele mapa de parkour A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior E a vontade de chorar é inevitável Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Eu sou realista, eu sei que não É daqui pra pior, meu irmão Você estacionou na sua vida de uma forma, meu filho